Um debate sobre a participação das mulheres no judiciário será promovido pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRE Bahia em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral e a Assessoria de Comunicação. Nós conversamos com a desembargadora Nájila Brito, uma das nossas convidadas. Confiram! A participação feminina nos tribunais de justiça, também nos TREs, também nos tribunais federais e até nos tribunais superiores tem sido muito discutida recentemente, tanto que o CNJ baixou uma resolução, a número 255 de 2018 para que façamos questionários, façamos eventos, para mostrar cada vez mais o trabalho da mulher no judiciário. É toda uma questão de alguns acham que está tudo bem, que o judiciário é concurso, mas não é só concurso. E mesmo as concursadas, elas têm algo a galgar, como as mesas diretoras e os cargos mais importantes. Eu estou falando de juízas, juízas de primeiro grau, juízas de segundo grau e também das servidoras. Isso eu conclamo a todas vocês e todas as pessoas que tiveram interesse. Mas mesmo para quem não tem ainda interesse, é uma matéria que tem que ser bastante discutida. Eu costumo dizer que o tratamento desigual nas instituições é também uma forma de violência. Então, por favor, se inscrevam para o dia 23 de agosto, às 9h30, na sala de sessões do TRR. O debate também terá a presença da desembargadora Gardenia Duarte e será mediado pela jornalista Tatiana Cochula, do Superior Tribunal de Justiça. Faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas e em breve eu volto com mais informações do evento. Aguarde! Música 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 Música